Pronto. Ah, deixa eu só oferecer se está aparecendo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Está vendo que tem muita gente aqui já. Vamos começar, então. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Micael Freitas. Eu sou diretora de gestão de pessoas aqui da empresa Admino Unimontes. E a partir de hoje, nós vamos estar começando as palestras da nossa semana do administrador e da administradora. Hoje, nós teremos a palestra do tema A gestão de pessoas e plataformas digitais. Toda inovação vale a pena. Na qual será ministrada pelo David Frão, que é profissional do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ribeirão das Neves, doutor e mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuante no ensino e pesquisa em cursos dos níveis de pós-graduação, graduação, bacharelado tecnólogo e ensino médio técnico. Autor e revisor de artigos em periódicos nacionais, membro pesquisador do Nectram, que é um núcleo de estudos críticos, trabalho em marxologia e gestão e formação profissional. Tem interesse nas áreas de ensino e crítica em administração, psicologia do trabalho, psicologia do trabalho e economia política. Antes de a gente passar aqui para o David, vamos já adiantar que caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta ou queiram acrescentar algo à palestra, podem ir comentando aí no chat, tá? Que no final da palestra a gente vai separar um tempinho para responder os comentários, ok? Lembrando também que a lista de presença online vai ser passada no final da palestra para confirmar a participação de vocês. Outro recadinho é a respeito do certificado de participação no evento. Conforme foi enviado no e-mail de cada um, das pessoas que se inscreveram, irão receber o certificado quem participou de no mínimo três palestras e um minicurso, ok? Então, quem não se inscreveu ainda no minicurso, corre lá que a gente ainda tem vaga sobrando, ok? Então, vamos começar. Deixa eu adicionar o David aqui na tela. Tudo bem, David? Boa noite, boa noite a todos e todas. Boa noite, então. Tudo bem? Queria que você começasse se apresentando e depois a gente vai dar início à sua palestra, ok? Já de início, eu gostaria de agradecer a sua... Agradecer a ter aceitado com o nosso convite para participar desse nosso evento da Semana do Administrador e do Administrador. Micael, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Com certeza é um prazer estar aí com vocês da Unimontes. Eu sou o professor David Franco, como a Micael já introduziu. E eu separei um trechinho da apresentação para contar um pouco da minha trajetória, né? Acadêmica e profissional. Então, eu vou guardar esse momento para falar um pouquinho mais sobre mim, né? E o que me traz aqui hoje para trazer esse tema para conversa com vocês. Tá, joia? Então, pode passar. Pessoal, então, essa é a agenda da apresentação que eu preparei para hoje. Então, que ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, então, sobre administração, inovação e gestão de pessoas. Eu trato cada uma dessas categorias separadamente. Mas, inicialmente, eu trago um pouquinho da minha trajetória dentro da administração. que, de certa forma, está bem interligada com a área de gestão de pessoas. E na segunda parte, gerindo pessoas por plataformas digitais, é quando, então, eu aprofundo nesse contexto das plataformas digitais, né? E sobre o que temos chamado de uberização do trabalho. relatando um pouco mais do fruto das minhas pesquisas sobre a gestão da força de trabalho por mediação de plataformas digitais, a forma como os consumidores também são envolvidos nesses sistemas de gestão, as tendências da gestão de pessoas no contexto digital, e retorno a pergunta ao final da apresentação. Tá, joia? Pode passar. Então, administrando, não improviso a minha vida. Então, eu queria relatar um pouquinho para vocês como que foi essa minha trajetória profissional. A gente costuma dizer que a área de gestão de pessoas, ela é dividida em três sub-áreas, se é que podemos dizer assim. Então, dentro da gestão de pessoas, nós temos a área mais técnica, que é voltada para todos os processos de administração de recursos humanos. Temos o campo de pesquisa, estudo e prática profissional mais ligado ao comportamento humano nas organizações. Então, são estudos usualmente vinculados também às áreas da psicologia social, psicologia do trabalho, behaviorista, que são áreas da psicologia interligadas e também aplicadas ao ambiente das organizações. E a terceira sub-área, a área de relações de trabalho, que busca entender a forma como os trabalhadores se relacionam com o trabalho, se organizam coletivamente, e trata também dessa mediação política de conflitos de interesses na relação capital-trabalho. Então, eu posso dizer que eu cheguei a passar por essas três áreas. Ao longo da minha graduação, eu formei em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz um curso noturno, que na época tinha uma duração de cinco anos, durante todo o período da faculdade, eu estudava à noite e trabalhava, seja em vínculo de emprego ou vínculo de estágio, ao longo do dia. E a área que eu mais atuei foi na área de gestão de pessoas, como estagiário da área de RH. Então, nesse período da faculdade, a minha experiência com a administração, de certa forma, foi bem, o que a gente diz no âmbito da academia, bem funcionalista. Ou seja, como administrar melhor? Como melhorar a produtividade? Como que a gestão de pessoas deve atuar para trazer maior retorno financeiro para a empresa? E isso, para mim, era algo naturalizado. Era assim que eu via na mídia, era assim que a grande parte dos meus professores de faculdade traziam. Então, eu entendi que a administração era a ciência de fazer as pessoas trabalharem mais. Ou a ciência de fazer trazer o maior retorno possível financeiro para as empresas. E, durante um longo tempo, não questionei muito isso. Eu trabalhava, estudava, tentava fazer. Quem trabalha e estuda sabe que não é fácil. A gente tira o tempo que dá para fazer tudo isso, estudar, fazer as atividades. Então, eu estava numa lógica de que tudo o que eu queria nos últimos períodos de faculdade era terminar e ser contratado por uma grande empresa, fazer carreira, ser aprovado em processo de trainee. Estava me preparando para isso. Inclusive, no último período de faculdade, eu já fiz vários processos de trainee. Algumas etapas eu fui, até as etapas mais próximas das finais, outras eu fui eliminado primeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz o processo seletivo para entrar no mestrado da UFMG. Confesso que sem grandes expectativas de aprovação, mas que me esforcei, né? Fiz um projeto de pesquisa, fiz o teste da UFMG, pedi ajuda de professores no meu projeto de pesquisa. E, concomitantemente, fazia os processos de trainee. Para a minha grata surpresa, eu fui aprovado no processo de mestrado em administração da UFMG, que foi a única instituição que eu havia tentado. Na época, eu estudei no interior, na UFJF, e, para a gente, o UFMG era algo muito uau, algo, de certa forma, inacessível, vamos dizer assim. E eu fiz um projeto de pesquisa voltado para a aprendizagem organizacional, buscando analisar a diferença de discursos e práticas de treinamento e desenvolvimento para uma perspectiva de trazer melhores resultados para a empresa. Só que, ao longo do mestrado, acabou que é normal a gente se adaptar ao campo de pesquisa do nosso orientador, num processo de alinhamento, de interesses também, de abrir a mente para novas possibilidades, que é algo que me foi positivo. Em vez de focar nessa área técnica da gestão de pessoas, eu fui para a área mais comportamental, ou seja, entender o comportamento humano nas organizações, como que as pessoas pensam, quais são as suas atitudes no ambiente de trabalho, como que elas se comportam, que isso é um campo de estudo vasto dentro da gestão de pessoas. Mas, de certa forma, qual que é a premissa por trás disso? Busca-se conhecer o comportamento para também melhor gerí-lo e trazer retornos a partir da gestão do comportamento das pessoas, a partir da gestão de pessoas, conhecer o comportamento para trazer melhores resultados para a empresa. E o meu público de pesquisa no mestrado foi o público de jovens trabalhadores, na verdade, jovens aprendizes. Não sei se todos conhecem como funciona o programa Jovem Aprendiz, mas ele é um programa do governo federal, a partir de uma normativa, de uma lei, que obriga empresas de média e grande porte a contratarem um percentual do quadro de empregados, entre 5% e 15%, para ser destinado para a contratação de jovens aprendizes, que fazem cursos em uma instituição intermediadora, um ou dois dias por semana, e durante três ou quatro dias trabalham na empresa, ou então essa empresa já paga um curso de aprendizagem integral para esses aprendizes. Então, esse foi o meu público de pesquisa, com o qual eu fiz duas pesquisas de campo, duas entrevistas, busquei conhecer a realidade desse público, ainda no âmbito da gestão de pessoas, e tive muitas surpresas a partir daí. Só de iniciar o mestrado, eu já tive acesso à literatura mais crítica, porque a administração não é só, não só é um campo de pesquisa sobre como se administrar melhor, mas também por que se administra da forma como se administra, quais são os conflitos políticos, econômicos, históricos, que conformam, que dão forma para a administração, para a forma como ela se apresenta, quais são as mediações de interesses, a quem que a administração atende, na forma como ela se configura na atualidade, e nesse período, então, pesquisei o público de jovens aprendizes, então, busquei compreender a percepção de justiça que eles têm, ou seja, o qual eles percebem o ambiente de trabalho como justo ou injusto, dentro das categorias de justiça urbanizacional, e quais as possíveis práticas, atitudes ou comportamentos de retaliação no trabalho, porque a teoria diz que as pessoas que se sentem injustiçadas tendem a retaliar a organização, ou seja, fazer pequenas práticas, sutis ou agressivas, de certa forma, para pagar na mesma moeda. E ao entrevistar, ao conhecer, ao aprofundar o estudo sobre os jovens, de certa forma, eu me surpreendi bastante, por quê? O programa de jovens aprendizes é para ajudar os jovens a ingressarem no mercado de trabalho, porque é um público, comprovadamente, com maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal, e por isso existe essa lei, para ajudar, incentivar empresas grandes a receber um público que, usualmente, elas não se mostrariam como pré-dispostas a receber, ainda mais porque esse é um público destinado, quer dizer, esse é um programa destinado essencialmente, ou principalmente, para jovens em situação de vulnerabilidade social, ou seja, jovens que têm uma baixa renda e dificuldades de acesso, então, usualmente, que vivem em periferias, que, historicamente, são marginalizados pelas políticas públicas, e que tendem a ter um certo padrão, jovens que vivem mais na periferia, muitas vezes, frequentemente, jovens, negros, e que incorporam um conjunto de minorias sociais, e ao entrevistar esses jovens, eu buscava compreender e quais são os, qual a sua percepção sobre as cotas para a entrada nas universidades, e o que me surpreendeu, grande parte deles se posicionaram como contra as cotas, alguns diziam, olha, eu sou a favor de cota por renda, mas sou contra cota racial, só lembrando que raça, gente, aqui é um conceito sociológico, a partir do fenótipo, a partir de marcadores sociais que diferenciam acessos, não estamos tratando de um conceito biológico, não é disso que se trata, né, quando se discute raça no contexto das organizações. Então, grande parte, quer dizer, parte se mostrou contra a cota por raça, mas sim a favor de cota por renda, mas grande parte, ou talvez a maioria, se posicionou contra qualquer tipo de cota, buscando não se sentirem inferiorizados, não se sentirem menosprezados, ou tentarem mostrar que são tão capazes contra as outras pessoas que nasceram em condições mais favorecidas, ou privilegiadas, como se diz muito hoje em dia, e então eles queriam falar o seguinte, olha, eu sou tão capaz contra outras pessoas, mas a gente sabe que não é só uma questão de capacidade, é uma questão também de facilidade de acessos e do quão o esforço deve ser grande para alcançar resultados semelhantes dentro da dinâmica social na qual a gente vive. Em outro momento da entrevista, eu perguntava quais são os seus sonhos, seus objetivos, e muitos me responderam, olha, meu objetivo é passar na faculdade, me formar, ter um bom emprego, constituir família, coisas comuns que é esperado para o objetivo de jovens. Depois eu perguntei, e que dificuldades que você acha que vai ter para alcançar esses objetivos? E de prontidão eles me disseram, ah, pagar a faculdade, porque pagar a faculdade hoje em dia é muito caro. Aí, reflitam comigo, esse jovem se mostra contra as cotas, mas quando eu pergunto para ele que dificuldades que ele vai ter para alcançar os objetivos, ele me responde pagar a faculdade. Mas se a gente está tratando de sonhos, por que ele não me diz passar no vestibular de uma UFMG, por exemplo? Isso me levou a reflexões, porque o que é dificuldade? É algo que a gente enxerga que está ao nosso alcance, ou seja, algo que eu considero difícil, mas que eu consigo alcançar. Para muitos desses jovens, uma universidade federal não é uma dificuldade, é simplesmente uma impossibilidade, eles não se enxergam nesse espaço. Então, o que eles consideram como palpável, como possível para a vida deles, é conseguir um emprego e pagar uma faculdade particular. E ainda assim, eles se posicionam contra a cota, ou seja, muitas vezes eles incorporam um discurso que vai contra a própria possibilidade de ascensão social deles, dentro desses marcadores. Ou seja, será que é algo que eles pensaram por si só, ou eles incorporaram uma ideologia que, de certa forma, favorece aqueles que já estão em condições de favorecimento dentro da sociedade? Porque se eu não dependo de cota, se eu nasci numa família avastada, para mim, muito melhor que esse jovem pense assim, e que continue perpetuando as desigualdades históricas que existem no Brasil. E, em questão de justiça no trabalho, se fosse uma pergunta apenas fechada, de marcar X, talvez eu chegasse no resultado final que todos percebem o meio de trabalho, quer dizer, a maioria percebe o meio de trabalho como muito justo, como as regras claras, como eles recebem um tratamento adequado. Mas, quando vai se aprofundando, o que a gente nota? Que não é bem assim, que muitas vezes naturalizam injustiças que eles vivenciam no meio de trabalho, por quê? Porque são jovens aprendizes, eles são na base da pirâmide, né? Eu costumo brincar, né, que se você é o estagiário, costuma ainda ter um jovem aprendiz abaixo de você, dentro da hierarquia organizacional, né? Então, esse jovem, por exemplo, muitas vezes fazem serviço externo, serviço de banco, sendo que jovem aprendiz por lei, pela lei, né, não poderia fazer serviço externo. Há claros desvios de função quando pede para um jovem fazer limpeza do arquivo morto da empresa, ou carregar caixas e computadores, mesmo sem EPIs, no ambiente poeirado, ou quando pede para um jovem aprendiz limpar as plantas da agência do banco, ou só fazer xerox, né, e as atividades, de fato, de aprendizagem são muito poucas, né, e isso foi me surpreendendo, né, foi me dando uma visão da realidade que eu não tinha, né, muitos jovens que abandonaram empregos que eles ganhavam melhor, mas decidiram ser jovem aprendiz, por quê? Ah, depoimentos, né, antes eu tinha um emprego CLT, ganhava um salário mínimo, mas o que eu tinha era só atendente de telemarketing, só caixa de supermercado, balcone de padaria, não é desmerecer essas ocupações, é entender que no âmbito da sociedade isso são ocupações que têm menores possibilidades de crescimento, então muitos deles preferem sair desses ambientes e virar jovem empreendiz para ganhar menos, né, porque é proporcional um salário mínimo mais proporcional a 30 horas e não a 44, prefere ganhar menos, mas poder melhorar o currículo e ampliar as possibilidades de ascensão social deles, né, então parece que o ambiente social já tem tantas injustiças que aquelas injustiças que ocorrem dentro do ambiente de trabalho são naturalizadas, minimizadas ou relevadas, né, e dentro das estratégias defensivas para lidar, né, com as injustiças possíveis injustiças ou com as insatisfações do ambiente de trabalho, eles buscam a resignação ou visar, né, uma possibilidade de um futuro melhor de ser contratado pela empresa onde eles são jovens aprendizes ou se não forem contratados que possam pelo menos ser indicados para as ocupações, ou seja, eles precisam se resignar, aceitar o ambiente no qual é oferecido, mesmo com tantos problemas como estou relatando alguns aqui, não estou relatando ainda casos de preconceito em relação à orientação sexual, à roupa que o jovem veste, aos seus padrões de linguagem, né, que são diversos outros, né, que surgem nesse ambiente. Isso foi me dando questionamentos, peraí, olha, o tipo de ambiente que eu estou analisando, o público que eu estou analisando, e eu ainda tenho que analisar a percepção, os comportamentos deles para fazer eles produzirem mais, para eles darem mais retorno para a empresa, é só isso que é administração? Eu não posso ir além disso? E será que isso está sendo produtivo para a sociedade? Tantos adoecimentos mentais que a gente tem visto, pessoas que relevam o estresse no trabalho, aliás, parece que ser estressado no trabalho que é o normal. Se alguém te fala que, olha, não, meu ambiente no trabalho não tem estresse nenhum, é tudo bem tranquilo, aí as pessoas já olham para ela, hum, ah lá, o preguiçoso, não entrega nada mais do que o esperado, né? Ou seja, cria-se uma cultura de que ser estressado é normal. Se você sai no seu horário de trabalho, às vezes você é mal visto, ou seja, você tem que fazer hora extra, ainda que às vezes não tenha o que fazer na hora extra, você às vezes enrola ou finge que está trabalhando mais para criar um teatro corporativo para poder ter ascensão, né? Então, até que ponto eu vou naturalizar todas essas práticas de gestão de pessoas que estão tanto na área técnica, principalmente, também na área comportamental, né? E tantas práticas de RH que eu tive acesso, tive contato, possibilidade de ascensão na carreira, por exemplo, se alguém vai ser promovido, é considerado se essa pessoa é solteira ou casada, porque se a pessoa é solteira, provavelmente ela precisa ser promovida, porque senão ela pode ser atraída pela concorrência. Agora, já a pessoa que é casada tem vários filhos, se ela não foi promovida, ela ainda assim vai aceitar o meio de trabalho, ou seja, é menos chance dela migrar para a concorrência, né? Pelo contexto social dela, e isso também é levado em consideração. Então, é a partir de então que eu falei, olha, pelo que eu tenho estudado até aqui, a psicologia social não tem me dado as respostas suficientes, ela tem mostrado como as pessoas pensam, mas eu não tenho me aprofundado sobre o porquê elas pensam assim, qual que é o contexto histórico que faz com que elas pensem assim. E aí que eu busquei me aventurar por outras áreas, né? Buscando entender a administração a partir de outros campos do conhecimento, né? Como sociologia, economia política, né? Um pouco de antropologia, e aí que eu então vou para a área de relações de trabalho, para compreender o ambiente atual, né? Então, minha pesquisa foi justamente sobre as plataformas digitais, e um pouco do que que ela tem trazido para o ambiente da administração, em termos de mudança do perfil do trabalhador, das exigências do trabalho, e das formas como as empresas têm conseguido maximizar o retorno dos seus investimentos, né? Do seu capital, né? Então, a gente deve entender a administração tanto quanto um campo político, quanto uma técnica, quanto arte, né? E também como ciência, se a gente considerar que é o conjunto de conhecimentos aplicados para entender o ambiente organizacional, né? O ambiente produtivo, né? E como que ele se manifesta da forma como se apresenta, né? Então, o que é considerar a administração enquanto campo político, né? Política não é só aquele âmbito institucional, de governos, né? De eleições, né? Política é sempre que um grupo está reunido e a possibilidade de divergência desse grupo, divergência de opiniões, de interesses, ou da forma como se alcança o objetivo. Qualquer divergência de interesse. Quando se busca convencer alguém a adotar o seu ponto de vista, isso já é um embate político, né? Então, qualquer grupo pode ter objetivos distintos, mas muitas vezes é o mesmo objetivo e se difere a forma como se alcançar esse objetivo, já é um campo político, né? Então, aquela visão romantizada, a organização é um grupo de pessoas, né? Com um objetivo comum, que trabalha em harmonia e sintonia para alcançar os resultados. Isso é balela, gente. Isso é a demonstração do básico do básico e explica muito pouco para a gente do ambiente organizacional, né? Muitas vezes, mesmo um gestor, ele não está preocupado, a preocupação principal dele não é com sustentabilidade do negócio. Muitas vezes, o gestor de uma empresa, ele está preocupado em melhorar o seu próprio currículo, deixar a sua marca na organização, às vezes, ele vai fazer projetos mirabolantes, né? Por exemplo, expandir os negócios para a China, mesmo que não seja sustentável para os negócios, né? Mas, ao fazer essa expansão, ele põe no portfólio de ações dele, olha, fiz a expansão da China e antes de dar problema, né? De dar um resultado ruim, ele miga para a outra organização e fala, olha, eu tenho isso no meu currículo. Ah, mas depois a empresa faliu. Olha, mas ela faliu depois que eu saí. Não tem nada a ver. Enquanto eu estava lá, estava tudo bem, né? Ou seja, mesmo os gestores, os principais gestores de uma organização, muitas vezes, eles não estão interessados no principal interesse dela, ainda mais nas grandes corporações em que há um certo divórcio entre os proprietários, né? Da organização e os gestores dessa organização, os gestores contratados. Mesma coisa, a divergência de interesse entre acionistas majoritários e minoritários, né? A teoria da agência ilusa muito para a gente isso, essa questão da divergência e dos conflitos de interesse, né? O comprador pode querer fazer a compra de um produto de alguém que é próximo, algum parente, mesmo que não seja o produto com melhor qualidade ou com menor preço, né? Então, compreender a administração enquanto um ambiente situado no ambiente político, enquanto parte de projetos políticos, né? Expande a nossa mente, né? E ajuda a gente a sair desse romantismo. A administração é técnica? Sim. Mas se fosse técnica pura, era engenharia, né? Até mesmo a engenharia de produção tem estudos aprofundados sobre como moldar o comportamento humano para aplicar essas técnicas. Se a gente lembrar que mesmo o Taylor, considerado, né? O pai da administração, né? O escritor da obra da administração científica, ele mostra para a gente a questão que da aplicação da técnica exige compreensão do ambiente político e a forma como, de certa forma, gerir e manipular os trabalhadores. Então, por exemplo, o Taylor queria mudar a administração, né? Padronizar, tornar os estudos de tempos em movimentos, né? Mas ele sabia que não conseguia mudar a empresa toda de uma vez só, de uma hora para outra. Então, o que ele fazia? Chamava algum grupo, um pequeno grupo de empregados ou um grupo, né? Que ele, ou uma pessoa, né? Que ele ilustrava como o Smith, né? E falava, você quer ganhar mais, Smith? Então, faça do jeitinho que eu estou fazendo. E outras pessoas viam que o Smith estava ganhando mais e começavam a querer mudar também, ou seja, ia aos poucos, né? Porque ele sabia que se eu fosse uma mudança brusca, né? Para toda organização, geraria grandes resistências. Então, uma forma de aplicar a técnica sempre vai envolver a questão comportamental e o aspecto político disso. E também a administração é a arte, se a gente considerar que ela não é só técnica, mas também é improviso, né? Tem um certo senso estético, né? Porque a gente organizar as coisas, mesmo que organizar o ambiente organizacional, há um certo senso estético, né? Comunicativo, artístico. Por que não? E compreender, então, essas divergências políticas e a hierarquia, né? Já repararam que a sociedade costuma ser sempre representada em pirâmide quando a gente fala das classes sociais, né? Desde o feudalismo, antes disso, né? Patrícios, prebeus, servos, escravos, né? Ou no feudalismo, com monarquia, clero, nobreza, burguesia e trabalhadores. Isso também se repete no ambiente das organizações em que a hierarquia também costuma ser representada a partir de pirâmides, né? Dentro do organograma, né? Que eu trouxe um desenho aqui, homens engravatados, revelando também a cultura, de certa forma, que reproduza o machismo e a questão do ambiente corporativo como predominantemente masculino, né? Então, da mesma forma que na sociedade dividida, né? Hierarquicamente, também as empresas se dividem assim, a gente naturaliza a hierarquia dentro das empresas, porque a gente já vive a hierarquia na sociedade, ainda que muitas vezes não nos demos conta necessariamente disso, né? E há um livro bem interessante, antigo, né? Em torno de 1500, que foi escrito, né? Do discurso da servidão voluntária, que mostra como que um pequeno grupo de pessoas ou um soberano consegue fazer mandos e desmandos para toda uma sociedade, né? Como que ele consegue fazer prevalecer os seus interesses, né? Um tirano, para toda a sociedade, se essa sociedade se unisse contra ele, seria facilmente destituído, né? Desse poder. É simples, porque o poder, ele se exerce em camadas, em rede, né? A gente tem um topo da pirâmide, né? O topo da hierarquia, né? Mas próximo do topo há uma classe de pessoas, né? Que gozam de certos privilégios, não tanto quanto o poderoso, né? O soberano, mas muito mais do que as camadas de baixo. Aí a gente tem uma terceira camada, né? Que não está tão bem quanto os de cima, mas temendo fazer parte dos que estão na base, eles também vão lutar para manter essa estrutura, né? E assim vai, até quando os da base da pirâmide, né? Que já não estão acima de ninguém, eles sozinhos já não conseguem mudar toda essa estrutura. E quando que essas estruturas são realmente alteradas? Usualmente em momentos de crise, em que dá uma bagunçada nisso, grupos intermediários também buscam mudança da estrutura social, né? Que hierarquiza as pessoas, né? Como foi, por exemplo, a Revolução Francesa que, né? Cabeças rolaram, se é que podemos dizer assim. Então, compreender essa divergência de interesses, eu gosto de trazer esse símbolo do Ying e do Yang para compreender que essas contradições são parte de uma mesma totalidade, né? Então, uma mesma técnica, uma mesma mudança que gera aspectos que podemos considerar positivos, traz embutido também seus aspectos negativos, né? As mesmas práticas que geram efeitos positivos em determinada parte do globo terrestre, gera efeitos negativos em outra parte, né? E esses polos são parte de uma mesma totalidade e indissociáveis, né? Então, a administração também está em volta a técnicas, né? Com efeitos positivos e negativos que podem ser positivos para uns, né? Talvez não estão para outros, mas que fazem parte dessas contradições da sociedade. Então, vamos discutir um pouco, então, a inovação, né? Inovação, nem tudo que reluz é ouro. Hoje, muito se é apropriado que o que estimula a inovação é o retorno financeiro que ela traz, ou então, é necessário, são necessárias patentes para garantir que a inovação seja apropriada por apenas aqueles que a criaram, porque se não houver patentes, não vai haver estímulo à inovação, né? Ou seja, naturaliza a forma como ela se dá na sociedade hoje, no tempo presente que vivemos, com a dinâmica social que vivemos, como se fosse algo natural ou a única maneira de ser, né? Então, quando se discute inovação, usualmente tem essa visão do super-herói, né? Do agente solitário que tem uma grande ideia e a implementa, né? Mas isso também faz parte dos mitos, né? Porque todos lutando para ter uma grande ideia, muitas vezes, eles não se dão conta de uma dinâmica social no qual eles não são favorecidos, né? E isso, essa romantização, muitas vezes, pode prejudicar a gente entender que a maior parte das inovações, na verdade, elas são produzidas coletivamente, né? Não são frutos só de grandes saltos históricos de mentes geniais. Sim, essas mentes geniais podem existir, mas não são a regra esses tipos de inovação. Na verdade, inovação tende a ser um processo coletivo, né? Com incremental também, né? E as inovações de hoje, elas se utilizam enormemente de inovações do passado. Então, alguém que inova no software, ele está usando o computador que ele não inventou, ele está usando um código de programação que ele não inventou, ele está usando diversos hardwares que ele também não participou da invenção, mas ao unir, né? Essa gama de inovações passadas, né? Com que ele atua no presente, ele pode até dizer que inovou sozinho, né? Na sua prática específica, mas só se a gente conseguir ignorar, abstrair todas as outras inovações produzidas socialmente no qual essa pessoa está tendo acesso, né? Então, a gente tem que entender que a inovação, ela não é só parte do que a gente vê atualmente ou só voltada para o retorno financeiro, né? Se a gente for ver mesmo, por exemplo, a invenção do avião, né? Bom, para nós, brasileiros, principalmente, né? E para muitos historiadores, Santos Dumont é considerado o inventor da inovação. E que eu saiba, Santos Dumont não morreu rico por vender muitos aviões, por fazer a sua inovação o tornar milionário. Sim, Santos Dumont já era alguém que já era rico, mas ele não fez questão de patentear a sua invenção, ele a manteve aberta. Agora, essa mesma invenção que leva a gente para qualquer parte do mundo, né? Em poucas horas, também é um grande instrumento de guerra, né? A questão é de que forma essa inovação é aplicada na sociedade hoje e de que, como que a maior parte da sociedade se apropria dela. Então, vamos pensar os medicamentos. A fabricação de medicamentos, a descoberta, né? de fórmulas, de medicamentos, é fruto de inovações, de testes diferenciados, né? De testar plantas, não sei, venenos de animais, né? Que se descobrem. Mas, e aí, é só porque as pessoas querem patentear a descoberta e ficarem milionárias por isso? Imagina, grande parte das inovações no âmbito de medicamentos são feitas nas universidades por pesquisadores que buscam muito mais o prestígio social, né? E o seu reconhecimento e trazer um retorno para a sociedade do que, de fato, inovarem na produção de medicamentos para ficarem ricos, né? E outras inovações, né? Citando o âmbito do medicamento aí, né? Toda vez que a gente vai numa farmácia, muitas vezes que a gente vai numa farmácia, é pedido o nosso CPF para a gente ter um desconto no medicamento. Mas, uai, que coisa diferente é essa, né? Por que que o preço do medicamento pode ser atrelado a você fornecer seus dados pessoais? Imagine que essas farmácias estão construindo, né? Estão produzindo um longo relatório do seu perfil de consumo de medicamentos ao longo de toda a sua vida, né? E nesse tipo de inovação de produção de um banco de dados do perfil medicamentoso de cada indivíduo, né? Personalizado pelo seu próprio CPF pode ser vendido para o plano de saúde. Claro, né? A lei não autoriza isso. Mas, uma coisa é o que a lei autoriza e outra coisa é o que também é praticado na sociedade. Então, isso também é uma inovação. Ou seja, inovação não é só aquilo que traz qualidade de vida, retorno para a maioria da população. A inovação também está situada no contexto político, né? Que é uma produção coletivas, mas não são necessariamente apropriadas coletivamente. Há mediações mais longas que isso, né? E quanto mais, por exemplo, a gente inova na automatização da produção, né? mais trabalhadores são dispensados dessa indústria. Aí, vocês vão dizer, claro, professor, a inovação no processo produtivo, ela torna os processos mais eficientes, cada vez menos dependentes da força de trabalho humana, né? E, com isso, trabalhadores são dispensados dessas indústrias. Mas, por outro lado, né? Outras, outras ocupações surgem. E eu vou concordar com você. Mas, se a gente está tratando de empregos formais, né? O quanto que há de desempregos ou aumento do desemprego para ocupações de qualidade e outras que são geradas não é na mesma proporção. Então, por exemplo, a gente tira 100 empregos daqui, né? E surgem 10 novos empregos daqui. E 90 está se virando de outras formas, né? Por quê? Porque a forma como a gente se organiza socialmente não nos permite preocupar o que vai acontecer com esses 90 desempregados, né? Então, o Brasil é um exemplo vivo disso, né? Quanto mais se automatiza a indústria, quanto mais se integra o mercado mundial, menos trabalhadores na indústria de bens, né? E outros trabalhadores ocupam outros tipos de ocupações, né? Seja o trabalho informal, seja os trabalhos por aplicativos, né? Seja fazer parte da rede de crowd work. Ok? Então, nesse contexto, eu gostaria de retomar, então, que a gestão de pessoas, ela também é um produto sócio-histórico, localizado no ambiente político, né? E as suas principais formas de atuação, né? Estão situadas também do que é esperado, o que é possível, ou que inovações que já se teve no ambiente organizacional até então. Então, essa figurinha que eu trouxe aí do Marras, ela traça um pouco, né? das etapas históricas, né? A partir dessa segmentação da gestão de pessoas, considerando principalmente o contexto brasileiro, né? Então, a gestão de pessoas enquanto uma área contábil até de 1930, ou seja, contabilização de entradas e saídas de trabalhadores, folha de pagamento, hora de pagamento, né? Uma fase legal entre 1930 e 1950, e a gente tem aí o período da era Vargas, o período da instituição do direito do trabalho, né? Na década de 30, né? Mudanças da Constituição, a CLT, né? Promulgada em 1943, então é a fase que a gestão de pessoas enriquece suas funções também para atender a legislação trabalhista. A fase tecnicista, que é quando a gestão de pessoas passa a incorporar as principais técnicas de recursos humanos, né? Principalmente que já estavam na ativa nos Estados Unidos, né? Então, a gente traz essa importação de técnicas, principalmente de empresas norte-americanas, né? Se a gente lembrar que as primeiras faculdades de administração no Brasil foram iniciativas também de instituições estadunidenses, né? Num certo projeto também de aculturação e expansão da mentalidade gerencial, gerencialista para outros territórios, né? A fase administrativa considerada de 65, 85, que no Brasil é quando há maiores revoltas políticas e organizações sindicais, então ela se enriquece no âmbito comportamental também para entender, mediar conflitos no trabalho, e para, né? Nessa figurinha aí, na fase estratégica a partir de 1985. Pelo que a gente vai olhando nessa figurinha aí, vai de 20 e 20 anos, né? 930 até 1950, mais 20, 25, 20, e parece que de 85 para frente não mudou muita coisa, né? Então a gente está na fase estratégica de 1985 até hoje, né? Já está um período bem maior do que essas outras fases anteriores. Então talvez eu arriscaria dizer, chutaria dizer, será que a gente já não está caminhando para essa mudança de fase, para além de uma gestão de pessoas estratégicas, para uma gestão de pessoas virtual, ou para uma gestão de pessoas digital, né? Para relações de trabalho virtualizadas, né? E superando a visão da gestão de pessoas apenas a partir também das suas áreas funcionais, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão do desempenho, cargos, salários, carreira. Será que a gestão de pessoas é só isso? E o campo de estudos, né? E de compreensão do cenário profissional já se restringe à área de RH? Eu defendo que a gente pode expandir essa compreensão da gestão de pessoas. E aqui eu trago, então, o contexto das plataformas digitais que têm, né, se tornado onipresentes no dia a dia das pessoas que estão no cenário urbano, né? A forma como o ambiente político institucional foi se alterando, né? Com maior acesso das pessoas aos celulares conectados à internet, né? A expansão da capacidade de análise de dados, né? Formando aí análise de big data, né? Ou seja, um grande conjunto de dados que são gerados 24 horas por dia, né? Hoje, cada pessoa tem o seu celular como, quer dizer, pesquisas apontam que o celular é a principal ferramenta de acesso à internet. Isso significa que os dados gerados a partir da interação online é realmente individualizado, ou seja, de pessoa por pessoa, né? E isso abre um grande mundo, né? Para a forma como as empresas buscam inovar, né? Reduzir os seus custos e administrar, gerir pessoas, né? Então, eu trouxe uma figurinha só para a gente ter, né? Um exemplo de que as principais empresas, ou seja, as marcas globais com os maiores valores estimados em 2019 têm plataformas digitais como uma de suas principais ferramentas. Então, em primeiro lugar aí, está a Amazon. Por exemplo, a Amazon é dona de uma rede de varejista de venda de mercadorias. Acredito que hoje a Amazon não produz mais as mercadorias que ela vende, né? O que ela faz? Ela tem uma plataforma que conecta produtores individuais espalhados por todo o globo terrestre e ela tem uma grande capacidade de sistema logístico de distribuição. Então, ela conecta esses pequenos produtores a possíveis compradores, clientes, consumidores por meio de plataformas digitais, né? Além de ter a sua rede de streaming, de filmes, de séries, né? Então, a gente tem aí a Apple, né? Além dos celulares, mas principalmente com seus sistemas de tecnologia e softwares, né? Google, nem se fala, Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba, que é a empresa chinesa, de certa forma, semelhante à Amazon, né? Dessas aí, parece que só o McDonald's está descolado. E, por outro lado, marcas globais com os maiores crescimentos em valor estimado. Aí, a gente tem aí Instagram, né? Do ramo aí de plataformas digitais das redes sociais, né? Essa, eu não lembro, é uma canadense do ramo de vestuário, mas que tem uma plataforma de vendas também muito forte. Netflix, nem se fala, né? Adobe, né? Amazon, de novo, Uber, né? LinkedIn, todas as plataformas. O que que se representa essas plataformas? Então, é um ambiente, né? Uma plataforma, por exemplo, qualquer, né? Uma plataforma de treino, né? É um momento de conexão, né? Em que se carrega de algo para algum lugar. Então, as plataformas digitais carregam informações de um agente a outro, conecta agentes no ambiente digital, compradores, vendedores, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E essa forma já está predominante nos sistemas de negociação, né? A forma como se dá, né? O marketing, porque as plataformas são bilaterais, né? Então, uma propaganda que é só pela televisão, ela não segmenta, ela não tem um retorno imediato a partir dos dados. Agora, uma propaganda vinculada por meio de Instagram tem registrado as interações, os cliques, as reações, né? E grande parte dessas propagandas que a gente recebe pelo celular tem conexão até com o que falamos perto do celular. Sim, se você ficar falando de tênis, poucos minutos depois você vai ver uma propaganda de um sapato sendo vendido aí pela... Você vai ver um sapato no Instagram. Aí você fala, nossa, que coincidência, né? Que sinal divino. Não, não, não. O celular está te escutando mesmo, né? É uma inovação, não podemos negar. Então, as plataformas digitais elas têm alcançado cada vez mais o nosso ambiente social, né? Isso já tem a ver desde a década de 70 com a incorporação da microeletrônica aos processos produtivos, né? Que possibilitou a informatização, redução de trabalhadores, aumento dos serviços agregados, né? E da concorrência internacional, né? Que exige essas mudanças e interações com os clientes, redução de custos. Ok? E nisso a gente também tem a gestão da força de trabalho por mediação das plataformas digitais, né? Eu trouxe aqui um exemplo do que a gente chama de crowd work. O que é isso? São milhares de trabalhadores fazendo micro tarefas, né? Pelo ambiente digital das plataformas digitais, né? Inúmeras e inúmeras tarefas. Por exemplo, coleta de dados e categorizações, né? Citei a Amazon, a Amazon foi uma das primeiras empresas a ter uma plataforma de trabalho, né? Semelhante à que utilizamos hoje em dia. ainda na década de 90. Por quê? Porque a Amazon recebia produtos de diversos fabricantes e alguns desses produtos coincidiam, né? Mas quando se geria ou quando o consumidor acessava o sistema, às vezes os produtos apareciam duplicados, né? E com descrições distintas, algumas vezes até com preços distintos. Então, o que a Amazon começou a fazer? Possibilitar que os seus trabalhadores, em períodos mais ociosos do trabalho, acessassem esse sistema e fossem marcando as mercadorias duplicadas, né? Para padronizá-las, para gerar uma melhor experiência para o cliente. Ela foi vendo que isso deu certo e abriu para qualquer pessoa do mundo poder acessar a plataforma da Amazon, fazer essa coleta de dados e categorizações, né? De produtos repetidos e para otimizar, né? O seu sistema e pagando pequenas tarefas. E isso foi se expandindo para diversas outras. Então, hoje, por exemplo, a gente não pode, de certa forma, confiar muito no que a gente vê nas plataformas digitais. Se a gente faz só compra online, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é fazer a barra de rolagem até lá embaixo para verificar o que outros clientes já comentaram sobre esse produto. Mas o que, de fato, garante que foram clientes reais que fizeram esses comentários? Porque, muitas vezes, a empresa utiliza-se, sabendo que os clientes utilizam-se dessas informações para fazer a sua decisão de compra, elas próprias criam as suas decisões e os seus elogios dentro desses produtos. Então, para verificar o conteúdo de acesso, moderar comentários, analisar, por exemplo, numa foto, o trabalhador online conecta a plataforma e fala, olha, isso é um cachorro, isso é um carro ou isso é um nome de pessoa própria. Então, são tarefas que os computadores ainda não fazem com grande acurácia, que ainda precisa de trabalho humano, mas quanto mais, mais, mais dados vão sendo gerados, cada vez mais o próprio computador vai conseguir fazer automaticamente. Ou seja, há um cachorro na foto e já vai ter conseguido fazer uma programação que o próprio computador identifica que, sim, isso é um cachorro. Ou que não contrata de compra e venda de imóvel, isso é nome de gente, isso é endereço, enfim, isso são outros tipos de informações que inicialmente precisam de trabalho humano, mas que depois vai dispensando. E por que esse trabalho vai crescendo tanto? primeiro, se a gente está em um ambiente social em que há um grande desemprego, as pessoas aceitam fazer o que aparece como oportunidade para fazer porque a gente precisa sobreviver. E a forma como a gente precisa sobreviver é submeter a venda da força de trabalho, na maior parte das vezes, para poder ter o mínimo para a nossa sobrevivência. Segundo, a questão da automatização, e o desemprego também é gerado por outras automatizações e por outras inovações da forma como elas são aplicadas. Então, aqui eu trago um exemplo da forma como se gere esse crowd work. Então, a gente tem uma empresa solicitante que faz a solicitação de uma tarefa, o sistema, a plataforma, distribui essa tarefa muitas vezes duplicada, ou seja, dois trabalhadores recebem a mesma tarefa, se os dois chegarem no mesmo resultado, considera-se então que essa tarefa foi aprovada. Se houve uma divergência, se um apontou resultado e o trabalhador apontou outro resultado, aí busca-se uma terceira pessoa para fazer a mesma tarefa para gerar a contraprova. E muitas vezes o trabalhador que entregou a tarefa é errado, nem remunerado é. Outro tipo de tarefa, então, pesquisa de mercado e revisões, ou seja, é solicitado pelas plataformas que as pessoas fazem pesquisas de preços ou descrições de produtos, auxílio da inteligência artificial, como eu disse, transcrição, se a gente for ver o Google Tradutor está cada vez mais eficiente na forma de traduzir, por quê? Porque há muitas pessoas reais de carne e osso que estão fazendo o serviço de tradução, arrumando traduções, registrando isso no sistema e a partir das novas traduções o sistema já está fazendo isso sozinho. criação e edição de conteúdo, um vídeo publicitário, fazer mímicas para o sistema identificar expressões faciais, tristeza, alegria, enfim, pessoas humanas vão fazer isso até que o sistema vá identificando isso automaticamente, participação e service, ou seja, pesquisa de mercado para análise de produtos. Próximo, por favor. E a gestão da força de trabalho por plataformas digitais no contexto mais abrangente, né? Recrutamento e seleção, né? Como que funciona, por exemplo, a gestão de pessoas para gerir entregadores de aplicativo? Motoboys, bikeboys, motoristas de Uber ou diaristas contratados a partir de aplicativos, Diaristas de limpeza ou de pequenos reparos, porque hoje é aplicativo para tudo, gente, para qualquer tipo de profissional, se a gente buscar, a gente vai identificar, né? Então, como que se dá essa gestão de pessoas nesse novo ambiente, né, de trabalho no qual a administração está situada? Então, recrutamento e seleção, ou seja, atração de novos trabalhadores, né, que não são empregados, mas, não falo colaborador, porque, aceito, eu tenho o professor de vocês falarem, né, mas se a gente está chamando alguém de colaborador, de certa forma, as empresas usam isso para mascarar uma relação de subordinação, né, para tornar mais suave a relação de trabalho, né, e tentar, de certa forma, mascarar, né, que há um vínculo de subordinação, mas aqui não é a nossa intenção disfarçar nada, né, nem falar, não dizer as coisas com as palavras que elas são, então, se é vínculo de emprego, empregado, se é vínculo de servidor público, é um funcionário, né, se é um trabalhador para o aplicativo, a gente chama de trabalhador, ou uberizado, né, porque a gente ainda está buscando novos neologismos para, de fato, adequar, né, a denominação adequada para cada segmento de trabalhador. Então, no recrutamento e seleção, né, ou seja, recrutamento de trabalhadores e seleção dos trabalhadores, o trabalhador já deve dispor dos seus próprios meios de trabalho, ou seja, isso é uma técnica, uma forma de barrar possíveis trabalhadores para não prestarem serviço para o aplicativo, ou seja, o próprio trabalhador já deve dispor ou de um carro, ou de uma moto, ou dos seus instrumentos de trabalho, que é aplicativos de salão de beleza, por exemplo, né, que é, usualmente as mulheres, né, as profissionais, já devem dispor dos instrumentos para fazer, né, corte, maquiagem, o cabelo, né, o trabalhador deve previamente apresentar formação compatível com a função, né, então, por exemplo, aplicativos para contratar advogados, muitas vezes, ela já pode pedir que você já envie uma cópia do seu diploma, né, incentivos especiais de recrutamento de indicações, né, quando o Uber surgiu, por exemplo, era muito comum que os atuais motoristas que indicassem novos motoristas tinham uma participação ou uma bonificação, né, a partir da quantidade de corridas que as pessoas indicadas faziam, né, uma forma de atrair, recrutar e selecionar novos profissionais, né, instrumentos tradicionais de recrutamento e seleção também podem ser adotados, né, há aplicativos, por exemplo, que sim, fazem entrevistas para cadastrar os profissionais de serviço técnico, ainda que não seja empregado, ainda que seja para serviços práticos, ou seja, é feito uma entrevista ou um teste de conhecimento apenas para poder cadastrar o profissional no ambiente da plataforma, e ainda assim, falando que ele é autônomo e que segue as suas próprias métricas e formas de trabalho, né, e consulta em base de dados de antecedentes pessoais, então muitas empresas de aplicativos, sim, consulta atestados de antecedentes criminais, né, e por debaixo dos planos, muitas vezes, até o score de crédito dos trabalhadores. A questão da gestão do desempenho, uso de técnicas psicológicas de gamificação para prolongar e ou intensificar a jornada. O que é isso? Transformar o trabalho em uma espécie de game, de objetivo, né, de certa forma prender as pessoas, né, num vício por trabalho, então um autorista de Uber, por exemplo, antes dele concluir uma corrida, ele já recebe a solicitação para uma própria próxima corrida. Então, por exemplo, se ele fala, poxa, agora só vou fazer mais uma corrida hoje e vou parar, né, mas aí ele recebe, antes dele terminar essa corrida, ele já recebe a solicitação da próxima, aí ele vai pensar, poxa, mas só mais uma, afinal o dinheiro está chegando. Aí quando ele vai, antes dele concluir a próxima, já recebe da próxima, e isso, a gente está vendo relatos cada vez mais comuns de trabalhadores de aplicativo que ficam 12 horas, 14 horas, até 16 horas por dia, né, parece um retorno da revolução industrial, né, lá do século XIX. Mas aí muitos dizem, tá, mas ele está lá porque quer, ninguém está obrigando. Não, mas há estímulos na gestão de pessoas para que se prolongue essa jornada e a própria necessidade social da forma como ele vivencia uma precariedade na sociedade, o estimula a trabalhar cada vez mais, muitas vezes colocando sua vida em risco, né, atuação massiva do consumidor como parte da gestão da força de trabalho. Todo aplicativo que a gente vê vai ter um sistema de avaliação, né, um sistema de ranqueamento dos trabalhadores, quantas estrelas ele tem, né, quantas estrelas ele deve manter, qual o padrão de desempenho. Na Uber, por exemplo, de cinco estrelas, o trabalhador deve manter uma média acima de 4,6, né, que a gente pode considerar que é uma média relativamente alta, né, como que se calcula isso? É simples, o próprio aplicativo já foi percebendo que se a pessoa teve uma corrida ok, se não teve nada de ruim, a tendência é que ele dê a nota máxima. Agora, ele só vai fazer questão de dar uma nota negativa quando, de fato, ele venceu uma situação ruim ou degradante. Então, por isso que essa média pode ser tão alta, né, e se o trabalhador é autônomo, se ele trabalha como se fosse autônomo, por que ele não pode determinar o seu padrão de desempenho, o seu preço da atividade de serviço, o cliente, não, é tudo feito automaticamente a partir da plataforma, é uma das, dessa plataforma, é uma das expressões, há diversos tipos de plataforma. Algoritmos para gerar estímulos personalizados para cada perfil de trabalhador e necessidades de aumento do desempenho. Então, por exemplo, se você trabalha já todo dia de 8 a 18 no aplicativo, dificilmente você vai receber muitas bônus especiais ou para aumentar a sua meta além do que você já faz, né, um exemplo, né, por outro lado, se você entra no aplicativo mais esporadicamente para trabalhar dia sim, dia não, hora sim, hora não, poucas horas, esse é o tipo de trabalhador que busca receber mais e mais estímulos, né, seja de aumento de bônus ou até mesmo no caso de entregas, corridas melhores ou maiores para você aumentar e estimular esse comportamento frequente. São algumas das técnicas utilizadas, né, e outros que já foi registrado, por exemplo, quando um trabalhador aperta para desligar o aplicativo, ele recebe uma mensagem tem certeza que você vai se desligar, você vai se desconectar, você já está tão próximo do seu objetivo, falta pouco, ou seja, muitas vezes ao receber essa mensagem, ele vai repensar e frequentemente ele vai prolongar a sua jornada de trabalho. Além da clara ameaça de punições ou desligamento, ou seja, é necessário manter um padrão de desempenho, né, que muitas vezes o consumidor assume uma peça-chave nesse controle do desempenho, né, e que caso esse padrão não seja mantido, a pessoa pode ser suspensa temporariamente ou até mesmo desligada da plataforma e sem qualquer retorno, feedback, né, ele simplesmente desligado e não sabe nem porquê, né, o que gera uma sensação de frustração muito grande. A questão da gestão da remuneração, né, ou seja, o ocultamento das métricas de remuneração do trabalhador, né, em grande parte das plataformas, o trabalhador não sabe como é calculado a sua remuneração, né, das plataformas mais comuns no nosso dia a dia, né, principalmente as de entrega e as de transporte urbano, em outras, o próprio trabalhador pode definir a sua remuneração, ou seja, o preço do serviço, mas o aplicativo estabelece descontos fixos, né, do preço do serviço, ou seja, uma dedução da remuneração do trabalhador apenas, há uma dedução da remuneração do trabalhador apenas para aparecer disponível ao cliente, bonificações vinculadas a metas específicas de desempenho, quantidade de corridas, quantidade de atendimento, ou prolongamento, ou diminuição das recusas, né, dos serviços que aparecem, possibilidade da remuneração do trabalhador ser estabelecida por meio de um leilão do menor salário ou de melhor serviço, ou seja, você tem um conjunto de trabalhadores disponíveis no aplicativo e aqueles que oferecem o serviço pelo menor preço ganha, né, a possibilidade de executar esse serviço, ou seja, um leilão de salário, né, que num período de grande necessidade, as pessoas, no final das contas, podem trabalhar até por um prato de comida, né, uma espécie de escravidão digital. E treinamento e desenvolvimento, né, a capacitação usualmente é por conta do próprio trabalhador, né, pode haver oferecimento de treinamentos básicos para cargos de menores requisitos formais, então, por exemplo, para aplicativos de diaristas, há casos em que a empresa de diaristas oferece o treinamento inicial ou prévio, né, ou venda de materiais de formação aos próprios trabalhadores, ou seja, a plataforma oferece cursos, né, que ela mesma está vendendo para melhorar o serviço do trabalhador. Pode passar, por gentileza. E nesse contexto, né, dentro do que eu, de certa forma, falei anteriormente, mas deixando isso mais claro, né, consumidores também não são pessoas tecnicamente geridas, então, acho importante que os estudos e a forma de compreensão da gestão de pessoas não seja tão dissociada do que a gente discute em gestão de marketing, porque o conceito que a gente tem de trabalhador simplesmente como o empregado está cada vez mais reduzido, né, e a forma como o consumidor, de certa forma, ele é inserido no processo produtivo, seja para coprodução de mercadorias ou para auxílio na sua distribuição, não é trivial. Então, por exemplo, hoje, se eu quero acessar serviços financeiros, eu, enquanto consumidor, eu mesmo consigo abrir uma conta no banco, né, porque eu tiro fotos dos meus documentos, envio para a instituição financeira, a partir daí eu consigo abrir minha conta, eu consigo fazer transferências, pagamentos de conta, eu consigo solicitar empréstimos, e esses empréstimos são analisados automaticamente, ou seja, a partir do trabalho de programação, que vai considerar o meu perfil de compra, a minha renda, a minha adiplência, já vai ser calculado automaticamente quanto que eu consigo pegar emprestado ou não, ou seja, eu, enquanto consumidor, eu estou substituindo o trabalho que, anteriormente, diversos e diversos funcionários bancários faziam, né, então, o consumidor, ele também é uma pessoa que está sendo gerida e direcionada, né, para os propósitos da empresa, e substituindo o custo de trabalhadores que anteriormente eram necessários para fazer o mesmo serviço, isso fica muito claro, por exemplo, mais palpável quando a gente pensa nas empresas de fast food, né, que o próprio cliente vai até o balcão, faz o pedido, pega a bandeja, vai até a mesa, depois é esperado que ele pegue a bandeja, leve ao lixo e devolva no lugar adequado, ou seja, uma redução de trabalhadores necessários para prestar o mesmo serviço a partir do envolvimento do consumidor, que cada vez mais vai em supermercados sem caixas, né, começou anteriormente tinha muito empacotador, né, hoje já há muitos supermercados que nem caixa tem, o próprio consumidor pega o produto, passa no código de barra, paga com cartão de crédito e vai embora, né, então, são formas como o consumidor é envolvido nesse ambiente de trabalho, dos trabalhos necessários para que ele possa consumir o próprio produto, né, e claro, né, gente, quando essas inovações surgem, inicialmente o consumidor, ele tem que perceber um benefício imediato, seja porque o serviço vai se tornar mais rápido ou vai se tornar mais barato, mas depois que isso for se tornando regra, a tendência é que os preços voltem a ser o que era antes, com os custos reduzidos e com menos trabalhadores e empregados, né, então o consumidor das plataformas digitais, por exemplo, o Facebook, a gente está postando a nossa vida, nossas fotos, postando produtos de outras pessoas, está gerando dados que o Facebook está vendendo, né, está gerando propagandas personalizadas, então quanto mais o consumidor é estimulado a entrar na plataforma, mais ela reúne nossos dados e de que forma esses estimulos se dão, né, a gente só vê postagens de pessoas próximas para que a gente entre mais, para que a gente não veja conteúdo desagradável aos nossos interesses e isso tende a tornar as pessoas mais intolerantes, porque elas não acessam tanto ao diferente, é o que a gente chama, né, de ficar preso à sua bolha, de só ver aquilo que te agrada para você entrar cada vez mais, né, e gerar cada vez mais dados e receber cada vez mais estímulos, né, dos produtos que o Facebook vende. Que produtos? Publicidade, né, principalmente. Então, o consumidor assume etapas da produção e distribuição de produtos, ele também pode ser utilizado como analista de testes e de qualidade, né, há muitos protótipos de jogos que pedem consumidores gratuitamente para fazer testes dos jogos, né, e dar um feedback sobre os pontos de melhoria, né, e também é utilizado como instrumento político de mudança da legislação. Foi assim, por exemplo, com a Uber, com a Airbnb, né, acredito que grande parte de vocês conheçam a Airbnb, que é uma plataforma de locação de casas ou de quartos, né, e que grande parte dos consumidores fizeram pressão social para mudança na legislação de turismo, por exemplo, né, porque as pessoas estão substituindo quartos de hotéis por quatro quartos de particulares, né, que hoje em dia nem é tão particular, assim, grande parte das vendas se dá, dessas casas disponíveis se dá a partir de empresas, né, mas ainda assim, né, o consumidor, ele é utilizado ou instrumentalizado para pressionar na mudança da legislação, como é da legislação de vínculo de emprego, como é da questão da legislação de turismo ou de transporte urbano, que é aplicativos que buscam, né, substituir as empresas de ônibus tradicionais, né, que cumpre uma série de regras, ou o táxi, né, que está cada vez mais escasso, né, então o consumidor também é um agente-chave nesse processo, das plataformas que a gente não pode ignorar. Por favor. E nesse contexto, então, eu busco trazer o que tem de principais tendências da gestão de pessoas nesse contexto digital. Primeiro, home office, já estamos vivendo isso, né, no meio de uma pandemia, e a diversas pesquisas tem apontado que mesmo após a pandemia, né, grande parte dos trabalhos continuaram a ser executados em home office. muitas empresas descobriram que é mais fácil fazer videoconferência que o trabalhador tem que ficar viajando, que é mais fácil o próprio trabalhador pagar a conta de luz, a conta de água e arcar com os equipamentos de informática e imobiliário para executar o trabalho do que a própria empresa oferecer, todo esse tipo de infraestrutura. então é uma tendência que veio para ficar, né, terão que lidar com novos desafios? Sim, porque a socialização nos faz muita falta, muitas vezes o momento do cafezinho é o que garante grande parte da produtividade, na integração da equipe, conhecimento das pessoas, né, contratação da força de trabalho por contratos de pessoas jurídicas e sistema de plataformas de candidato, a gente está vendo cada vez mais no Brasil, por exemplo, a questão do MEI, do Meio que é aprendido do individual, então, grande parte dos profissionais que eram contratados como empregados hoje estão sendo contratados como empresas, né, de certa forma, há grande parte, é, se burla, a legislação trabalhista, porque há claros vínculos de subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, né, e ainda assim se contrata a partir de pessoas jurídicas e plataformas de candidatos, né, e a partir dessas plataformas são utilizados algoritmos para recrutamento e seleção de empregados ou de colaboradores, aí a gente inclui até os MEIs, né, virtualmente, a partir de games online, vídeos, entrevistas online, testes online, né, histórico também, integrando plataformas, né, de e-learning também, ou seja, se é inglês é chique, né, plataformas de aprendizagem virtual e autocapacitação dos empregados, preferencialmente fora da jornada de trabalho, ou seja, se antes, grande parte dos treinamentos para a execução do trabalho era feito no horário de trabalho, agora com essas plataformas de aprendizagem virtual, amplia-se ainda mais de que a capacitação do trabalhador para atuar numa empresa é fora do horário de trabalho que ele já atua nessa empresa, né, gestão algorítmica do desempenho e da remuneração, como dissemos no aplicativo, que também pode ser incorporado em parte por empresas que a gente chama de tradicionais, redução de cargos e aumento da gestão de pessoas por contratos de terceirização, que tem a ver com a questão do contrato de pessoas jurídicas e dos meios, né, integração entre diversos plataformas para compor sistemas de reputação dos trabalhadores, integrando, né, LinkedIn, não é incomum recrutadores olharem redes sociais pessoais, né, de possíveis trabalhadores, né, e o risco disso é que a gente não, que nossos erros não somem nunca se está no meio digital, né, está tudo guardado. E, por fim, eu trago essa questão, toda inovação vale a pena? Coloquei uma crase aí, mas eu acho que não tem, né? Toda inovação vale a pena? Ou seja, a inovação, ela também costuma ser tratada como sempre algo positivo, como algo que deve ocorrer em qualquer, qualquer contexto, em qualquer circunstância, independente dos seus efeitos, né, mas, que tipo de inovação vale a pena? Toda e qualquer inovação? Por isso que eu trago as perguntas, ainda vale a pena falar em qualidade de vida e em felicidade, né, será que as inovações que têm chegado para a gente estão nos tornando mais felizes ou mais estressados, né, e não é uma, um discurso contra a inovação? É de que forma ela é aplicada? Quem dera, né, pudéssemos que, de fato, a automatização dos processos produtivos reduzisse a nossa jornada de trabalho, ou seja, se antes eram necessários mil trabalhadores para produzir mil computadores e hoje são necessários apenas 50 trabalhadores para continuarem produzidos os mil computadores, por que que nossas jornadas de trabalho não são reduzidas e possam se aumentar a quantidade de trabalhadores trabalhando por menos tempo? Porque não é a lógica social que predomina, então mesmo as técnicas de gestão de pessoas, elas são defendidas apenas quando trazem um retorno, seja a questão da diversidade, até mesmo da qualidade de vida no trabalho, né, e deixo essa perguntinha também para já ativar a palestra que vem daqui dois dias, com a professora Janaína Ferraz, minha colega de trabalho no núcleo de pesquisa, né, qual o parâmetro do sucesso? Pessoal, organizacional, o sucesso da inovação, né, e o que que inovação tem a ver com parâmetro de sucesso? Então, eu estou deixando essa perguntinha, eu espero que a Jana traga uma parinha para a gente, que eu vou estar acompanhando aí com vocês, para passar aí alguns minutinhos do meu tempo, peço desculpas, mas agora eu estou encerrando e me pondo aberto aí as perguntas. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos passar aqui por alguns comentários, né, que o pessoal fez durante a palestra. A gente tem aqui o nosso professor Kidd, né, deixando, eu deixo registrado os parabéns da coordenação da Evenda Eju, pelo professor, baseado, representado pelo professor Felipe Frois, né, parabéns. A gente teve aqui também o Flanelli parabenizando, teve muita gente falando que nunca tinha pensado por alguns perspectivos que você foi falando durante a palestra. Fois mesmo comentou que é muito pesado ver a gestão do trabalho dessa forma, né, baseado no que você falou, Carol comentando que o autosserviço está em alta, que é algo que a gente consegue perceber até mesmo, assim, na nossa propriedade, no próprio McDonald's mesmo, a gente já tem o aparelhinho, né, você já ir montando e escolhendo seus próprios sedidos e realmente só pegando o produto pronto, a gente tem aqui o Frois falando que está muito impactado com a condição análoga à escravidão dos apes. Algo a comentar? De fato, é algo que impacta a gente, da mesma forma que lá no mestrado, que olha que já são cinco, seis anos, me impactou a questão dos jovens trabalhadores, depois passar a pesquisar o ambiente das plataformas digitais e a urbanização do trabalho, foi me impactando e buscando compreender, então, como que a administração é impermeada por esses fatores, né, da organização da sociedade, né, porque a gente sabe, por exemplo, que quanto maior for o desemprego, menores tendem a ser os salários, né, e o que causa o aumento do desemprego? A gente tem que ir para a política também, para a mobilização, da questão das mobilizações sociais, né, por que que alguns países do Nórdicos, por exemplo, estão conseguindo implantar jornadas de trabalho de 30 horas semanais, enquanto aqui permanece 44, né, e como que eles também usufruem da precariedade aqui, em outros países periféricos, também para manter esse padrão de vida lá, né, então são questões que a gente não pode ignorar, né, o quanto que a administração e as técnicas estão situadas nesse contexto histórico e político, né, e que vai conformando as práticas. Então, queria eu que, se a gente for pensar, esses serviços de, por exemplo, caixa de supermercado, balconista de padaria, né, são serviços que exigem pouco cognitivamente dessas pessoas, são serviços que demandam pouco do potencial cognitivo, embora sejam serviços ainda importantes e que não desvalorizem o profissional, né, mas quem der, então, que esses serviços todos automatizados nos permitissem dedicar mais às artes, à música, a, 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 que esses serviços que exigem menor criatividade, né, fosse substituído pelas possibilidades de outros serviços mais criativos, mas não é o que a gente está vendo, as pessoas estão deixando esses serviços menos criativos para irem para outros menos criativos, porque a dinâmica social não permite que a gente se aproprie dessa automatização em termos de qualidade de vida para a maior parte da população. A gente tem aqui Tonelio também falando que a relação de produtividade dos brasileiros ainda é muito pequena em comparação às nações desenvolvidas, né? Com certeza, ainda mais que a gente é um país predominantemente agrário exportador, exportador de commodity, né, e, de novo, a questão política, pensa, se você é uma grande produtora de commodity e ganha muito dinheiro com isso, qual é o estímulo que você tem para apoiar cláusulas ou políticos que queiram investir em educação para produtos agregados ou de alta tecnologia, se isso pode significar perda de benefícios e de recursos e subsídios dos quais você goza, entendeu? Então, se são essas pessoas que estão financiando os políticos A, B e C, qual que é a possibilidade de algum ganhar e mudar essa dinâmica? só pela mobilização popular social, né, pela administração fora do ambiente de empresas. Sim. A gente tem aqui a professora Simar, também, que são as pessoas aqui na Unimont, muitos trabalhadores também gostaram do teletrabalho, alguns adaptaram melhor, é bom a gente falar também nessa outra perspectiva, né, que também foi interessante para alguns trabalhadores. Com certeza, né, ainda mais se a gente for pensar, imagino que a Simarli possa ter filhos, talvez, né, e ainda culturalmente esse trabalho de cuidado ainda recai muito sobre a mulher também, né, então, para muitos, a possibilidade do home office, né, sem alterar as outras questões sociais, né, se torna positivo para essas pessoas, né, de poder poder se dedicar mais à criação dos filhos, à família, no contexto de teletrabalho, né, e também, até mesmo o EAD, por exemplo, que em muitos pontos são criticáveis, em outros permite aquelas pessoas que trabalham o dia todo, né, e que, de fato, chegam na noite e não tem aquele pique, né, que acordaram muito cedo e poder fazer um ensino à distância é uma qualificação que tende, com certeza, a ser melhor do que qualificação nenhuma, ou seja, há uma certa democratização, ainda que possa ser uma democratização mais precária, né, mas é o que se apresenta dentro das possibilidades hoje, então, sim, redução de deslocamentos, né, estresse no trânsito, a gente não pode negar, né, que nas grandes cidades o trânsito é uma das coisas mais estressantes para as pessoas e que come o tempo, né, que poderia estar dedicando a outras coisas. Então, sim, há esse outro lado também do teletrabalho, né, mas quando essas coisas aparecem, usualmente elas aparecem menos como opção e mais como imposição. A gente tem aqui também Flávia, comentando, é interessante essa ótica da jornada do trabalho, pois se muitos gestores enxergassem mais amplamente, seriam que trabalhadores com jornadas de 30 horas semanais seriam mais produtivos, né? Sim, é, são questões culturais, como tudo na vida, né, mas que a gente tem que entender, então, esse contexto, igual, né, citou da produtividade do trabalho, também, né, das possibilidades e de que tipo de serviços é, porque serviços mais intensivos ou mais criativos, essas 30 horas costumam ser bem-vindas, né, porque a pessoa precisa de tranquilidade, de estar bem repousada para ser mais produtivo, entregar muitas vezes mais em 30 horas do que ser em 44, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que o iFood vai limitar em 30 horas semanais o serviço do entregador, né, para esse tipo de serviço, quanto mais horas você fica, mais lucro você gera para a empresa. É. A semana que eu comento de novo que o papel do administrador é fundamental nesse novo formato, serão mais pressionados pela empresa em virtude da produtividade e precisam ser treinados para conseguir acompanhar a equipe. de acordo, de acordo, Mário. Então, pessoal, acho que foi enviado aí na, aqui, né, o link para quem participou poder estar se, estar dando seu nome e e-mail para ganhar um certificado de presença. Acho que a gente está terminando já, né, queria agradecer a participação de todos que puderam assistir e interagir aqui conosco, muito importante a participação de vocês. Lembrando que quem não se inscreveu ainda em algum minicurso, nós temos dois com vagas em aberto, né, que são de elementos básicos da comunicação visual, com a nossa diretora de marketing, Ana Luíza, e planejamento e gestão de estoque, com o nosso consultor Gabriel Salgado. Novamente, eu quero agradecer a participação de você, desde, em nome de toda a EJU, realmente foi uma palestra muito interessante, muitas pessoas aí, mesmo afirmaram que nunca tinham pensado por uma diferente perspectiva, realmente foi muito boa, então eu queria agradecer de novo e queria que você desse um recado aí para o pessoal. Certo, eu que agradeço, foi de fato um prazer estar aí com vocês, espero talvez estar em próximas oportunidades. Eu, de fato, busquei trazer esse discurso mais crítico, né, sobre o âmbito da gestão de pessoas na atualidade, porque o que é venato já dá para a gente a parte bonita, né, gente? É isso que a gente vê com mais força no conteúdo tradicional, vamos dizer assim, né? Então, busquei trazer esse lado mais crítico, mas não é a intenção desse professor desmotivá-los em relação à administração. Eu acredito que, eu gosto tanto de administração, sou tão apaixonado com a administração que eu fiz graduação, mas saio doutorado na área, né, porque é uma área que eu gosto, a questão é justamente por gostar, de enxergar a interação das pessoas, a sintonia, a forma como se pode administraçar, que justamente me gera crítica sobre a forma como ela se apresenta na atual realidade, né? E eu sei que, muitas vezes, pelas próprias pressões ambientais que eu trouxe aqui para vocês, muitas vezes a gente não tem tanto patamar de escolha ilimitada dentro da nossa atuação, porque ou algumas práticas a gente adota, ou então, as empresas concorrentes nos superam e a gente vai à Palência, né? Então, assim, muitas decisões que são tomadas, que às vezes geram esses efeitos negativos, aparece como a única decisão possível, né? Mas dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente organizacional, se a gente tiver uma margem de manobra, né? Ainda que a gente não possa fazer uma transformação geral, se a gente puder ter consciência disso e buscar ser o mínimo danoso possível, né? Se eu não consigo transformar tudo, mas eu tenho uma margem de manobra para fazer com que seja, um ambiente de trabalho mais prazeroso, vamos dizer assim, né? Eu acho que todo esforço nesse sentido é válido. Sim. Então, é isso, pessoal. Obrigada de novo. Vamos todo mundo aí conferir a programação aí para o resto da semana. A gente vai ter mini cursos, né? Pela parte da tarde, alguns pela manhã, e as palestras vão ser às sete horas, né? Então, fiquem ligados aí no programa. É isso, obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.